Elianco, como é que dá a preparação para esse jogo de sábado? Treino intenso? Desde o começo da pré-temporada, nós viemos trabalhando muito forte, já visando essa competição, visando esse título, porque é muito importante nós começarmos com o pé direito, sabemos da importância de ganhar um título no começo de uma temporada, e isso com certeza vai nos dar confiança, para que a gente possa ter mais tranquilidade na sequência. E aí a pretensão também é o paraense, ganhar novamente? Com certeza, a gente trabalhando forte, respeitando o nosso adversário nessa final e conquistando a taça, isso vai nos dar uma confiança para que a gente possa chegar no estadual muito forte e conseguir o bicampeonato. Sabemos da dificuldade, sabemos da qualidade das equipes que vamos enfrentar, mas sabemos também da força do nosso grupo e nós estamos trabalhando forte para deixar o título aqui em Marabá novamente. Elianco, você é um jogador que já jogou em repá, que é um jogo pesado, com muita torcida, realmente é um jogo que não é para qualquer um, né? Você acha que essa sua experiência pode ajudar o Águia nessa decisão, que é no nível, vamos dizer assim, abaixo, que são duas equipes do ITMU, mas é o campeão paraense, o campeão da Série B1. De que forma você acha que pode contribuir, que sua experiência pode contribuir? A gente rodou já um pouco, né? Está acostumado com esse tipo de jogo. Como você falou, o Rémi Paysandu, a pressão é gigantesca e aqui no Águia também não é diferente. Tenho certeza que a nossa torcida vai lotar o estádio lá no dia 13. Até peço que eles compareçam para nos apoiar. E é uma pressão positiva que a gente está acostumado e tenho certeza que a minha experiência e o que eu puder ajudar meus companheiros, eu vou ajudar. Saber me dar dificuldade, como eu frisei, respeitando a equipe adversária, porque é uma equipe bem qualificada, jogadores que estão acostumados a jogar aqui no Estado. Então é só com o trabalho duro que a gente vai conseguir o nosso objetivo, que é o título. Dá para dar uma pistazinha para o time titular aí ou é só para o professor? Não, essa parte eu deixo para o professor. A gente, cada um está buscando o seu espaço aí, um respeitando o outro. E se Deus quiser, aí no dia 13 o professor vai ter a melhor formação para colocar em campo.